Música Ele contar-lhe uma história há muito tempo aconteceu. Aqui, nesta taverna, conte-me! Estavam a jogar, nesta mesa de vida, Arthur e Iorra. Para Arthur, faltava apenas uma bola. Já para Iorra, faltavam muitas. Homem sujo, tu roubaste! Não briguem sem barro! Não briguem sem barro! Onde pararmos, será o lugar. Bem senhor, na meia de paz entre nós, uma bofetada às faces é nódoa que só o sangue lava. Será pois um duelo de morte. Então de morte será. Uma está carregada, a outra não. Escolha sem tocá-la! Estou pronto! Estou pronto! Música Música O que é isso? E o que estava escrito no papel? O bilhete continha o endereço de uma moça, que dizia estar esperando Arthur naquela noite. E o Johan foi ao encontro dela? Mas é claro. Arthur? Boa noite, cavaleiro. Eu vos esperava há muito tempo. Mas o que aconteceu para tanto favor? Aquele homem que o Johan matou era sangue, o seu sangue. Era o seu irmão? Então a moça... Ela era sua irmã. A moça... A moça... A moça... A moça... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto